Boteco, com o mu, é como os mineiros chamam carinhosamente seus bares. Significa, acima de tudo, simplicidade e autenticidade. E sempre foi sinônimo de comida boa, ambiente democrático e descontração. E esse formato não mudou nada até hoje. E aqui em Itatiba, temos um tradicional lugar com as famosas comidas de boteco. Quem aí não gosta de uma comida de boteca, aquela bem tradicional mesmo? E pra gente falar um pouco sobre esse assunto hoje aqui no ITV Jornal, eu estou visitando um tradicional bar aqui da cidade de Itatiba, um bar familiar. E gente, o carro-chefe deles é esse tapa na cara aqui, que eu já vou começar saboreando pra ver se tá muito bom. Realmente é muito saboroso esse tapa na cara, faz jus a ser o carro-chefe aqui da casa. Eu tô com a Celinha, com o Xande, que são irmãos, e mantém esse bar aqui tradicional no bairro do Engenho há mais de 30 anos, né Xande? Isso, mais de 30 anos já a gente tá aqui divulgando nossos salgados aqui, torresminho, tapa na cara, bolinho de bacalhau. E tem os molhinhos também, molhinhos fantásticos, né? Que a gente tem o de bacon, né? Tem o de azeitona, tem o de alho, tem a pimentinha nossa também, tá? Nada melhor do que uma avaliação de comida de boteco, do que aqueles que frequentam o boteco. Estou ao lado de dois clientes aqui que frequentam o bar aqui, esse tradicional bar aqui da cidade. Meu amigo, o que você acha do salgar desse espaço aqui em Itatiba? Ah, muito bom, viu? Eu venho aqui já, vai fazer uns 27 anos, hein? É tempo, viu? Comer um torresminho, tomar uma cervejinha. Ah, é gostoso aqui, hein? Já faz parte da tradição. Já faz parte da tradição, né? E você, meu amigo, qual que o salgaram aqui, qual que manda aqui? É o tapa na cara, é o torresmo? Fala o tapa na cara, resolve. O tapa na cara, o torresmo, esse aqui é bom pra caramba. E o melhor caipirinho da cidade aqui, feito pelo Xandão. Eu quero agradecer a todo mundo por essa oportunidade e agradecer meus clientes e meus amigos que vêm aqui, né? Saborear nossas delícias. Agradecer a todos os pessoal que trabalham comigo, né? Em primeiro lugar. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Muito obrigada.